Música Fala pessoal, beleza? Meu nome é Mário Paiva, programador de kit bordados. E nesse vídeo iremos aprender como organizar seus arquivos de bordado salvo dentro de uma pasta e também como convertê-las em outras extensões de bordado. Esse recurso do Embiarder Manager é um recurso muito legal, muito interessante, porque ele ajuda a manter uma melhor organização e também ajuda a você fazer conversões de arquivos para outras extensões que às vezes você deseja enviar para o seu cliente outros tipos de extensão ou então você tem um site que você vende essas matrizes e você quer colocar outros tipos de extensão converter automaticamente uma extensão em vários tipos de extensões diferentes chamado aí uma conversão de lote, ou seja, você pega um arquivo com uma extensão e transforma ela em várias e converte ela para várias extensões ao mesmo tempo. Então você vai aprender aqui também dentro do Embiarder Manager. Esse recurso do Embiarder Manager é um recurso bem simples, porém ainda há muitas pessoas que desconhecem como utilizá-lo da maneira correta. Então vamos lá. Bom, no dia a dia quando a gente vai criando, geralmente a grande maioria das pessoas vai criando os seus designers, ela acaba salvando, ou ele acaba salvando dentro das pastas e vai acumulando aquele monte de design e às vezes quando você precisa utilizar esse design, fica um pouco difícil você achá-lo no meio de tantos designs que você foi acumulando. Dentro do Embiarder existe uma maneira de você classificar isso aí, você fazer um filtro para que você busque o seu design que você deseja aí no meio a todo aquele monte de matrizes que está dentro daquela pasta. Isso serve também para as matrizes que você baixa na internet, às vezes você pega um pacote de mil, dez mil, quinze mil matrizes aí, tá? E você precisa filtrar ela por algum determinado tipo de filtro que você deseja, seja pela extensão, seja pelo nome, seja pela data, seja pelo tamanho, independente, você precisa fazer um filtro para você encontrar uma determinada matriz que você deseja. Então vamos lá, vamos aprender aqui a fazer isso aí com o nosso Embiarder Manager e a primeira opção, para você filtrar qualquer arquivo, qualquer projeto dentro do Embiarder Manager, primeiro você tem que buscar a sua pasta onde está salvo o seu design, tá? E como que eu busco a pasta onde está salvo os meus designs? Então note que aqui, o primeiro ponto aqui em cima eu tenho aqui a unidade do sistema. Eu estou aqui selecionado a unidade C, tá? Por que a unidade C? Eu estou aqui com o Windows 10 instalado, né? E meu Windows 10 está instalado na unidade C e a minha pasta de bordado, que eu salvo meus bordados, neste caso, está instalado aqui na unidade C. Então, no caso aqui eu utilizar a unidade C, é importante que você saiba onde que está o seu, salvo o seu arquivo, tá? Note que eu tenho mais dois, mais duas unidades aqui, a D e a E, mas por quê? Porque eu tenho dois HDs no meu computador, tá? Eu não vou entrar em um assunto sobre isso aí agora, mas é assim, resumindo para vocês, eu tenho mais do que um HD, eu tenho mais do que uma maneira de guardar meus dados aqui, tá? Eu tenho mais do que um, esqueci a palavra que fala certo, um depósito onde eu posso guardar meus dados, uma unidade onde eu posso guardar meus dados, tá? Mas, geralmente, eu deixo isso aqui na unidade C, que fica mais fácil. O seu também, quando você abrir o seu computador, no sistema para selecionar o seu, vai estar com certeza, vai estar aqui na unidade C, a não ser que você tenha outro HD que você vai selecioná-lo aqui, através das unidades. Então, resumido, estamos na unidade C. Então, na unidade C, ele vai aparecer aqui os arquivos que eu possuo nessa unidade, tá? E eu vou achar a minha pasta, eu vou navegando para esses arquivos até chegar na minha pasta. No caso aqui, eu estou na minha pasta, meus designs. Quando eu clico no meu design, ele vai aparecer tudo que tem aqui dentro da minha pasta, nessa lista logo abaixo, tá? Então, o primeiro passo que fizemos, que é buscar esses arquivos, buscar a pasta. Eu preciso mostrar ao Embiird, falar, Embiird, eu quero que você entre nesta pasta e ache tudo o que tem lá. Foi o que ele fez, ele entrou na pasta e achou tudo o que tem lá, tá? E agora, como que eu faço para filtrar? No caso aqui, eu tenho poucos arquivos, está nessa pasta, mas não tem problema. Isso poderia funcionar para uma pasta de 15 mil arquivos, de 20 mil, 30 mil, 50 mil, independente. O Embiird vai fazer uma listagem do que existe dentro daquela pasta, tá? Então, a segunda coisa, o que eu devo fazer? Eu devo filtrar, né, os meus tipos de dados, os meus tipos de extensão, o que eu quero que o Embiird busque para mim, tá? Como aqui, note que aqui, se você ler aqui esses arquivos, vai estar algumas extensão PS, outras extensão vai estar aqui como BEC, outra extensão IOF, outra extensão IDR, que geralmente são arquivos produzidos do próprio Embiird, tá? JPG, que são imagens, arquivos de imagens. Temos GF, temos WAV, que é o arquivo do Floriane que o Embiird achou dentro da pasta, não significa que esse arquivo WAV, tá, gente? É um arquivo de trabalho do Floriane, de software bordado do Floriane, tá? Então, se eu clico duas vezes nele, o Embiird não abre, por quê? Porque ele é diretamente destinado ao Floriane, é uma extensão relacionada ao Floriane. Significa que esse arquivo aqui, o WAV, ele só vai abrir no Floriane, tá? Então, mesmo que ele apareça aqui com o Embiird List, esses arquivos aqui, ele não vai conseguir visualizar aqui. No caso, se eu estou selecionando aqui, é um outro arquivo que eu já tinha selecionado anteriormente, tá? Então, continuando, ele vai listar tudo o que tem na pasta, independente se ele abra ou não este arquivo, tá? Então, o segundo passo é você filtrar o que você deseja dentro dessa pasta. Essa filtrage pode ser feita da seguinte maneira. Note que aqui em cima, nós temos alguns tipos de arquivos que está selecionado para o Embiird buscar dentro da pasta que selecionamos. Então, o que faremos aqui? Então, se você, por exemplo, assim, se você clica aqui no GF, ele vai buscar somente os arquivos GF dentro dessa pasta. Se você clica em PS, ele vai buscar somente os arquivos PS dentro dessa pasta. Se você clica em EXP, ele vai buscar os arquivos EXP dentro dessa pasta. E assim por diante, tudo que tem aqui nessa lista aqui, você pode ir filtrando pela extensão, tá? Quando você deseje que você queira fazer um filtro pela extensão, salva, tá? Ah, Mário, mas a minha extensão não tem nessa lista aqui. Basta você clicar nessa setinha que vai aparecer as extensões que ele está definida, tá? Temos aqui, o que está em azul, são as extensões que ele está definida para aparecer aqui na lista, tá? Vou clicar aqui. Ah, vamos dar um exemplo. Eu quero ter uma extensão que não está aparecendo, mas eu vou selecionar ela aqui. Vamos achar uma aqui para você. Por exemplo, essa pack aqui. Então, quando eu quero que ela apareça na minha lista, se tiver algum arquivo que contenha ela também, eu clico aqui em pack e clico aqui em OK. Ela vai aparecer aqui na lista, tá? E assim por diante. E se eu clicar nesse ponto de... Esse ponto de asterístico, vou clicar aqui no ponto de asterístico, ele volta a trazer tudo o que tem na pasta novamente. Ou seja, independente da extensão que esteja aqui selecionada nessa lista, tá? Que esteja aqui para você fazer um filtro melhor, ela vai aparecer tudo o que tem na pasta. Inclusive os arquivos que ela não pode abrir, tá? Então, quando eu clico aqui logo à frente, eu seleciono pela extensão que eu desejo, tá? E quando eu clico aqui nesse asterístico, eu seleciono tudo o que tem na pasta. Então, é bem simples fazer o filtro conforme você observou. Temos aqui abaixo também um outro tipo de visualização que você queira desse arquivo que você filtrou, tá? Eu posso visualizar pelo nome, eu posso visualizar pela extensão, tá? Eu posso classificar ela pela data ou pelo tamanho. É claro, pela data ou pelo tamanho, talvez seja o menos utilizado. O mais utilizado, talvez você queira filtrar pela extensão aqui, tá? Ou então pelo nome, jóia? Então, o que eu quero fazer aqui? Vamos dar um exemplo agora. Vamos supor que eu quero fazer uma conversão de um determinado arquivo. Eu criei um determinado arquivo, vamos colocar aqui em PS. Eu sei que seu arquivo é em PS, tá? E eu quero converter ela para três ou mais tipos diferentes de extensão. Pra quê? Pra que eu faça, eu vou empacotar depois essa extensão. Pra mim, posteriormente, passar para um cliente, ou então eu vender num site, ou algo assim. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu tenho que saber qual extensão que esse arquivo está. No caso, eu já falei em PS. Então, eu já vou vir aqui em PS e já filtrar pelo PS. Cliquei em PS. Ele trouxe todas as extensões que eu tenho nessa pasta, que é referente a PS. Note que tudo que tinha aleatório aqui, JPG, outro tipo de extensão, ele foi excluído dessa listagem. Mas somente da listagem, tá gente? Ele não excluiu do seu sistema, não excluiu da sua pasta. Ele simplesmente filtrou somente os arquivos PS. Então, vamos supor que eu vou pegar esse peixe aqui, né? Vou clicar sobre ele. Posso clicar duas vezes pra aparecer ele aqui na tela. Vou pegar ele aqui e eu desejo que esse peixe aqui, eu quero converter ele em outros tipos de extensão. Eu só sei, a única coisa que eu vejo aqui, somente ele que tem essa extensão PS, tá? Não tem outro arquivo aqui chamado peixe que tenha outra extensão, além de PS. Então, eu quero fazer uma conversão. Então, com ele selecionado, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso HeightPanel, tá? Que é painel direito, se eu não me recordo bem. Vou vir aqui na opção de Convert Files. E quando eu clico em Convert Files, ele vai abrir essa lista aqui. Note que o meu BibliocBurn em APS já está selecionado, que é o arquivo já original, tá? Necessariamente, eu não preciso converter pra ele novamente. Eu quero outro tipo de arquivo. Então, o que eu quero aqui? Eu quero que ele converta para um GF. Seleciono um GF, tá? Quero mais arquivo? Sim, quero mais. Eu quero que ele converta também para um FCM. Quero que ele converta também para... Vamos colocar aí um outro arquivo aqui. Para um US, tá? H-U-S. Quero que ele converta para... Vamos ver aqui. Um Date também aqui, vamos supor. E quero que ele converta... Vamos colocar mais uma. Quero que ele converta aqui para um PCD, tá? Então, eu selecionei algumas extensões aqui. Quando eu clicar aqui em OK, ela vai fazer essa conversão e vai trazer pra gente nessa listagem. É importante você notar que, se você quiser fazer todas as conversões, que ele converta para todos os arquivos, basta você selecionar todos esses arquivos aqui, tá? Com certeza não é necessário. É muito arquivo de bordado e a grande maioria que está aqui não é utilizado, tá? Ou seja, ou não é utilizado ou muito pouco utilizado. Então, você sempre salva nos arquivos que as pessoas estão sempre mais buscando na internet. Que é, no caso, a PS. Que é o GF. Que é... Vamos ver aqui outro aqui. Esse VP3 aqui, esse VP4, esse ROOS. Então, são arquivos aí que são mais utilizados, tá? O DST. Temos DST aqui que eu selecionei. Então, você salva nele. Aí, quando você clicar em OK, você vai clicar em OK, ele vai fazer essa conversão. No caso aqui, apareceu conversão erro, vou clicar aqui em OK, vamos ver se ele vai continuar. Talvez seja a extensão que não aceitou. Pode acontecer isso aí, tá, gente? Algumas extensões não aceitam a conversão, ele dá um erro, mas ele continua convertendo as outras. Aí, aparece aqui, ao final, alguns... Uma mensagem falando que as outras conversões foram realizadas com sucesso. Clique em OK, tá? Então, se eu vim aqui, novamente, fazer um filtro novamente. Vamos ver essa... Um GF. No caso aqui, fiz um filtro em GF. E vejo que eu tenho aqui o nosso peixe convertido em GF, que foi convertido em lote aí, pelo nosso recurso de conversão. Então, se eu clicar nesse peixe em GF duas vezes, note que eu tenho aqui o nosso peixe já convertido perfeitamente para um último extensão de bordado. Tá? Ele não perdeu a qualidade. Vamos ver agora o nosso arquivo DST. Lembra que transformamos também no arquivo DST? Então, vamos buscar aqui na lista o arquivo DST. Vamos ver se ele está aqui. Note que na nossa lista, o DST não está selecionado aqui. Vamos achar ele aqui. Vamos ver se eles têm aqui na lista. Vamos ver aqui. Zip, Zoom. Vamos lá. MF, DR. Vamos aqui. Estou correndo na lista aqui. Parece que eu não estou vendo ou eu não estou enxergando ele aqui. Vamos ver aqui. Ah, ele está logo aqui, gente. Passei por ele e não tinha observado. Então, ele está deselecionado. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar ele para que ele apareça na nossa lista também. Clica em OK. Joia. Então, eu vou achar aqui o nosso arquivo DST. Opa. OK. Ele está aqui. Clica aqui em DST e aparece o nosso paste DST. Então, eu vou clicar duas vezes no paste DST. E quando eu clico no nosso paste DST, temos aqui o nosso arquivo convertido para o arquivo DST. Então, gente, é bem simples utilizar esse recurso. Você viu que a gente conseguiu nos organizar. Mas não terminou por aí. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que eu queira agora pegar algumas extensões. E eu quero transformar ela, eu quero compactar ela em um arquivo em RAR para que eu possa enviar essas extensões, esse pacote para algum site ou para algum cliente, alguma coisa nesse sentido. Então, como que eu faço para utilizar esse recurso? Para utilizar esse recurso, a gente vai filtrar o que queremos, correto? Então, vamos aqui, por exemplo, em PS. PS, vamos aqui em todas as extensões. Como eu quero mais do que uma extensão, eu não quero só um tipo de extensão, tá? Então, vamos aprender a filtrar agora o que queremos. Para filtrar o que você deseja dentro do em BIRD, ele é bem simples o procedimento. O que você vai fazer? Você vai digitar o nome do arquivo que você deseja, certo? Então, você deseja o arquivo, no caso, o peixe aqui, tá? Ao invés de você ficar selecionando peixe por peixe no meio dessa lista toda aqui, vamos dizer assim. E nós temos aqui vários tipos de extensões, tá? São extensões diferentes umas das outras. Então, não tem como eu selecionar o GF, sabendo que eu preciso também do PS, sabendo que eu preciso do DST. Então, não tem como eu filtrar pela extensão. Eu preciso filtrar pelo nome, tá? Então, o que eu faço? Eu vou vir aqui e clico na lista para aparecer todas as listas aqui, listar todos que tem na pasta aqui. Eu vou vir nesse campo aqui, tá? Note que eu tenho aqui nesse campo uma lista, tá? Um lugar onde eu posso digitar alguma coisa. E à frente eu tenho um asterístico simbolizando o histórico das minhas pesquisas, ou seja, tudo o que eu pesquisei, tá? No caso, não é o que eu pesquisei dentro dessa pasta, não é o que eu quero. O que eu quero? Eu quero buscar todos os meus arquivos que contenham o nome peixe. Então, eu digito aqui, eu digito o peixe, tá? E feito isso aí, eu clico em Enter. Quando eu clico em Enter, note o que ele vai fazer. Ele vai listar todos os nossos arquivos que contêm o nosso peixe, tá? E ele vai trazer aqui para a nossa visualização da tela. O que eu vou fazer agora? Simplesmente eu posso selecionar todos eles. Vou selecionar todos eles. Clicando no seu quadrinho. E após isso aí, eu vou fazer o seguinte. Note que eu tenho algumas opções aqui. Abaixo, são algumas ferramentas de edições rápidas dentro do Embiidio de Manager, tá? Não é a edição da matriz, é a edição do arquivo, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso copiar todos eles e colar em alguma outra pasta. No caso, não é o que eu desejo. Esse copy, aliás, cortar. Esse copy ele copia. Posso paste. O que eu peixe? O paste, ele cola esse arquivo, você leva para uma outra pasta, ou até mesmo para uma outra pasta. Também não queremos ele. Temos aqui o paste shortcus, que no caso também não é o que nos interessa. O backup files também não é o que nos interessa. Depois, no outro vídeo, eu vou falar sobre as outras opções aqui, tá? O Embiid file commander também não é o que nos interessa. Enviar o arquivo por e-mail também é o que não nos interessa. E temos aqui essa última opção, que é add to zip. Add to zip, ou seja, o Embiid está dando essa opção. Adicionar para um arquivo zipado, ou para um enrar, que é mais conhecido aí. Então, eu clico aqui em add to zip. Quando eu clico em add to zip, ele vai aparecer essa mensagem aqui. Basta eu clicar aqui em yes, tá? Ele converteu para em RAR. Como que eu sei disso aí? Então, se eu vir aqui, vamos ver se nós temos a extensão zip. Eu acho que temos. Vou clicar aqui. Vou pegar aqui a extensão zip. Vamos ver se temos aqui. Vou selecionar a zip e a extensão RAR. Vou clicar em OK. Note que ele trouxe aqui para o nosso filtro. Então, se eu clicar aqui na extensão zip. Veja que eu temos aqui o nosso zip dos nossos cinco arquivos selecionados dentro dessa pasta. Dentro desse arquivo compactado para que eu possa enviar aí para um cliente, um amigo. Ou então para um site aí, se você vende pacote de bordado. Então, você vê que o Embiid Manager, ele é muito eficiente na hora de você organizar os seus arquivos. Na hora de você poder ajustar, colocar ele dentro de uma pasta zipada. Ou então, até mesmo você fazer busca de arquivos dentro de uma pasta selecionada aí do seu bordado. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Tenha te abrido mais a mente como utilizar o Embiid Manager de maneira simples e eficaz. E vá treinando aí. Vá utilizando esse recurso aí. Que é muito bacana na organização de suas matrizes. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.